Olá, seja bem-vindo à plataforma de ensino do Telesaúde. Confira a seguir como realizar seu cadastro. Acesse agora www.telesaúde.pe.gov.br.iad. Vamos realizar o cadastro? Já possui uma conta? Preencha as informações de identificação e senha. E clique no botão Acessar. Se for seu primeiro acesso, crie uma conta no botão Nova Conta. Realize seu cadastro, preenchendo corretamente as informações solicitadas. Você receberá um e-mail, de boas-vindas à plataforma, clique no link em destaque para iniciar. Você será direcionado, à página da plataforma, para confirmar o acesso. Saiba como realizar a inscrição nos cursos e eventos disponíveis. Preencha as informações, de identificação, e senha, e clique no botão, Acessar. Agora você tem acesso a todos os cursos disponíveis. Escolha o curso e eventos disponíveis. Clique agora no botão Inscreva-me. Você receberá um e-mail, de boas-vindas. Clique no link em destaque para iniciar. Registro de presença, das web palestras e eventos. Preencha as informações, de identificação, e senha, e clique no botão, Acessar. Acesse agora o evento, e escolha o que estiver disponível. Realize a avaliação de satisfação, e responda ao questionário para liberar o certificado. Lembre-se, que ficará disponível por 24 horas após o evento. Certificado Clique no botão Obter o certificado e realize o download. Agradecemos sua participação.